Vamos fechar esse primeiro bloco, olha só, São José Basquetebol Feminino Sub-20 venceu sem dificuldades a sua primeira partida do Campeonato Brasileiro Interclubes jogando no ginásio do SATC, que é a Sociedade de Assistência aos Trabalhadores do Carvão é isso mesmo, lá em Criciúma, São José venceu Londrina por 75 a 18 dando o primeiro passo em busca do bicampeonato nacional a Lucia Molina foi a cestinha da partida com 19 pontos e ainda pegou 4 rebotes e 1 assistência e a MVP da partida foi a pivô do São José Ariane, que anotou um double-double com 14 pontos, 13 rebotes e 1 assistência na partida as meninas voltam à quadra daqui a pouquinho, às 3 da tarde, para enfrentar o time da Sociedade Italia de Curitiba, Brunão é, legal que as meninas já jogam o profissional, jogam com meninas mais velhas que elas e aí quando voltam para a categoria, tem essa diferença, essa disparidade então o time do São José, a princípio, é muito mais forte por causa disso vamos ver hoje como vai ser o jogo de logo mais Pois é, contra o Sociedade Italia de Curitiba, é um clube lá em Curitiba por isso que tem esse nome aí, tem origens alemãs lá em Curitiba por isso que leva essa nomenclatura em Sociedade Italia do Paraná lá de Curitiba sucesso para as meninas, sorte para as meninas, sexta-feira a gente traz os detalhes também, tá certo? a gente vai para o primeiro intervalo do dia